E aí, galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar um mod novo de Gwen que lançou, né? Onde meio que a casa da aveia vai ficar, tipo, assombrada do mod, porque a casa da aveia já é horrível. Olha só, gente, essa aqui é a casa nova. Olha, a casa nova, eu deixo analisar aqui. Oi? Meu Deus, gente, começou uma música meu do Capirô, tá aqui, eu não sei porquê. Olha só, gente, a casa tá bem podre, né? Que a Gwen parece que não limpa as paredes, que tá tudo podre. Cheia de sebo. Ai, não gostei muito dessa foto, sabe? Desse espírito aí no quadro. Eu acho que eu não gostei muito. Tá, vamos lá, gente. Eu acho que não é muito legal, sabe? A aveia parece que ela tá meia... Sei lá, gente, espírito. Minha Nossa Senhora, eu não sei se eu curti muito essas fotos. Não, Jesus Cristo, gente, olha só que horror. Tá bom, mudei de ideia, eu prefiro a casa normal mesmo. Eu não gostei muito dessa casa aqui, não. Essa casa aqui tá meio encapitada. Vamos lá, gente, ó, vamos pegar a gasolina. Meu Deus do céu. E tá uma música bem tensa, viu? Olha só, galera. Ah, por que que do nada a música parou, gente? A música do capeta tava tocando, agora parou. Tá, vamos esperar, véia. Vem cá, gente, olha ela aqui de perto, ó. Vamos ver como tá essa véia. Ela tá com um vestido branco. Minha Nossa Senhora, ela tá com a cara toda pálida. Vamos lá, parece um defunto. Toma, Gwen. Ó, agora começou uma música. Tá, gente, vamos lá. Vamos subir. E vamos ver, galera, o que é que tem aqui em cima. Tá, aqui em cima deve ter aquele negócio do carro. Vamos pegar aqui, ó. A TV da velha tá toda capenga já, gente. Toda quebrada ali, vocês viram. Pronto. Minha Nossa Senhora. Gente, esses quadros dessa goina aqui não tão nada legais, viu? Não tão nada legais. Acho que a parte mais tensa tá sendo os quadros mesmo. Vamos lá, galera. Vamos colocar isso aqui, então. Tá, fecha aqui. Vamos abrir aqui em cima. Ai, eu não sei. Eu acho que é melhor a gente fazer sabe o quê? Tá. Eu vou colocar isso aqui, ó. Que ela já abre ali pra gente. Vai lá, véia. Abre aí, por favor. Vamos ver se ela abre ali. A véia tá aparecendo um defunto morto, gente. Com a cara toda pálida. Ó, vamos ver se ela tá com a cara pálida mesmo. Vem, Guainy. Vem cá, véia. Tá, vai lá, véia. Ó. Ó só ela, gente. Ela vai me vendo, vai. Ela nem me viu. Vamos descer então. Eita, ela me viu, hein? Eu acho que ela me viu, galera. Tá, vamos descer então. Desci. Vamos pegar isso aqui. Peguei, ó. Começou a música tensa. Vamos colocar isso aqui aqui embaixo. Ó, coloquei. Agora sim. Vamos prender a véia de novo. Que agora eu vou lá, galera. Pegar as partes da arma. Pronto. Foi. Fiz barulho. Gente, coloca. O que é que vocês estão achando desse mod? Tá, a gente vai olhar depois como tá o esgoto também, né? Porque eu não sei como tá. A Angelina também deve tá diferente, olha. Vamos fechar a véia que fechei. Olha, sempre que eu prendo ela, começa um som esquisito de música. Tá, vamos lá então. Vamos pra cá. Eu vou pegar, gente, a parte da arma que tá sempre aqui. Ó, peguei. Vamos colocar aqui embaixo. Aí a gente vai buscar outra parte também, ó. Coloquei. Vamos lá. Vamos subir agora. Ó, a música. Vocês estão ouvindo essa música? É a música do jogo. Tá, vamos colocar esse negócio aqui. Tomara que ela não acorda ainda, porque eu vou descer aqui embaixo. Pra pegar a parte da arma. Foi. Desci a véia não tá aqui não, né, galera? Ai, meu Deus, esses barulhos, hein? Tá, vamos descer rapidão aqui. Agora começou a música tensa. Tá, vamos colocar esse aqui pra esse lado aqui então. Foi. E vamos lá, a gente buscar então. Vou aumentar o volume só um pouco pra eu ouvir melhor os barulhos, porque senão eu não vou ouvir direito, sabe? Tá, bora lá. Ó, a véia deve tá do outro lado. Então vamos entrar aqui, meu Deus. Galera, essa música tá muito sinistra, velho. Deixa a véia passar. Ai, véia, você tá muito trouxa, né, Grani? Você é muito trouxa, véia. Meu Deus. Vocês estão ouvindo essa música? É um espírito. Tá, vamos lá, galera. Vamos fazer o barulho aqui então. Ai, Jesus. Tá, agora eu vou colocar isso lá. Olha, eu tô ouvindo uns negócios que eu não tô curtindo muito, sabe? Deixa a véia passar aí que a gente vai. Olha. Tá, peguei aqui. Vamos colocar isso aqui aqui embaixo então, né? Fecha. Vamos colocar aqui. Olha só. E a música não para, né, gente? Tá, coloquei. Vamos pegar isso aqui então. Peguei. Coloca isso aqui aqui. Coloquei. Vamos buscar as outras partes então. Rapidão. A véia tá vindo pra cá, eu acho, hein? Que eu tô ouvindo ela aqui, ó. Tá, ela tá indo pra onde, a capirota? Ela vai botar uma trap, né? Ah, safá. Gente, mas o que que é isso? A Gwen do nada falou... Meu Deus, eu abaixo esse volume, que esse volume aqui tá alto, viu? Gente, vocês ouviram isso? A véia falou um negócio, nada a ver. Vocês tão ouvindo isso, gente? Eu, hein? Aí começou uma música tensa aqui. De ação. Ó, parou. Parou, gente. Vou aumentar de novo. Meu Deus. Tá, a véia vai embora daqui. Vaza. Tá, vaza daqui. Vocês preferem o quê, gente? A Gwen, a Gwen fantasma aí, né? A Gwen espírito, sei lá o que é isso. O que é isso, gente? Meu Deus, a véia não vai sair daqui, não? Vou até abaixar o volume, que parece que hoje ela não quer muito sair daqui, não, gente. Parece que hoje ela não quer muito vazar, né? Ela quer ficar aqui, infernizando a nossa vida. Tá, vamos ficar aqui, então. Galera, vamos esperar a véia vazar. Porque ela não tá muito afim de vazar daqui, não, né? Ela quer ficar aqui pra sempre agora. Peraí, ó. Vaza, véia. Pelo amor de Deus, ninguém merece. Tá, vazou, gente. Acho que eu vou prender ela ali, porque tá difícil. Eu não tô conseguindo. Acho que eu vou prender ela ali, galera. É melhor, né? Porque a gente já prendi ela. E monta a arma. Tá, foi. Fiz o barulho. Que tá difícil, né? Essa véia não tá... Não tá muito fácil, não. Ó. Tá passando aqui. Passou. Fica aí. Agora sim, vamos lá, gente. Agora vamos montar nossa arminha, né? Porque a véia não tava deixando a gente montar. Meu Deus! Ela colocou esse monte de armadilha aqui na minha cara. Vamos lá, gente. Coloca isso aqui aqui. Cadê a outra parte? Peguei. Agora vamos lá. Vai rápido, meu Deus do céu. Tá, gente. Ela vai acordar em 15 segundos. Mas eu vou bem ninja aqui, ó. Vou pegar a arma e já vou matar a véia. Rápido, vai. Peguei, galera. Agora vamos lá. Ela já deve tá vindo pra cá. Aí, galera. Peguei. Agora vamos matar a véia. Vem cá, Granny. Granny Fantasma. Sei lá o que é isso, gente. Comenta aí, galera. Casa. Já que a casa da véia tá toda diferente. Comenta aí, casa. E eu tô esperando ela vir pra cá. Ó, galera. Toma. Olha como tá a véia. Eita. Gente, a grade cai em cima da cara da véia. Meu Deus. Tá, vamos lá, então. Vamos subir. E vamos pegar a munição aqui pra gente atirar aqui na lata. Tá, rapidão. Atirei. Tá, isso aqui a gente tem que colocar aqui embaixo. Tá, isso aqui a gente tem que pegar e tem que usar onde? No esgoto, né? Tá, eu vou colocar isso aqui, então. Coloquei. Meu Deus. Ela já vai acordar já. Tá, vou pegar o livro. Agora vamos ver como é que tá aqui fora, gente. Olha só como que tá aqui fora, galera. Tá um cenário bem diferente. Tá bem assustador mesmo, hein? Eu gostei do cenário. Achei da hora. Tá, vamos lá. Vamos fazer barulho aqui, então. Pra ela vir pra cá. Que a gente vai. Vai colocar o livro. Ela tá vindo. Vem cá, véia. Vamos. Passa aí. Meu Deus. Começou a música. A música tensa. Tá, vamos lá, gente. De vez em quando fica tocando essa música aí do capiroto. Tá, vamos lá. Vamos pegar essa munição aqui. Rápido. Peguei a munição. Deixa a véia vir pra cá que a gente já mata ela aqui, ó. Olha, galera. Fica tocando a música. Nada legal, né? Tá, foi. Agora sim, vamos lá. Tomara que essa música, né? Não tenha direito autoral. Porque esteve ao tom lascado. Olha que lindo esse quadro, gente. Que coisa linda, né? Muito lindo. É uma obra de arte, né, gente? Olha só essa obra de arte aqui maravilhosa. Tá, vamos lá. Vai. Tá, vou pegar a arma aqui, então. Ela já colocou aqui, não foi, gente? As coisas. Vamos pegar, então, uma... Uma madeira dessas aqui. Rápido. Ó, derrubei ali pra gente fazer as coisas aqui em cima. Foi. Agora sim, vamos lá. Vamos pegar uma munição. Peguei. Vamos atirar aqui no botão. Até rimou. Tô muito rimador. Aí, foi. Meu Deus. Tá, aí. Atirei. Deixa ela vir pra cá agora. Vem cá, véia. A gente mata ela e só precisa pegar o... Aqui em cima não mudou, não, né? Aqui tá o mesmo cenário de antes. Aqui na aranha. Tá vendo, ó. Vem, véia. Vem, querida. Toma, na cara. Pra prender na cara não, né? Porque eu não mirei na cara. Mas, aprendeu a lição. Agora sim, gente. Vamos lá. Vamos jogar isso lá embaixo. Sai do meio, véia. Vamos colocar isso aqui. Pra gente pegar no final. Vamos pegar, galera, o alicate, tá? Rapidão, ó. Vou jogar... Calma, é que há muita coisa pra fazer. Eu vou jogar isso aqui aqui. Ó, Angelina desapareceu ali. Foi, galera. Peguei. Vamos lá. Vou fechar tudo. Pra gente ganhar um tempo de pegar o negócio que tá ali em cima. Porque o tempo vai acabar. Ela vai vir nos matar, né? Tá, foi. Vamos lá, então. Rápido. Vamos vazar agora pra cá, ó. Vazei. E esperar a véia vir. Até que também não bem, né, galera? Agora só falta ir pro esgoto. Tá, ela tá vindo com tudo. Deixa ela passar aqui. Vem, véia. Passa aí. Tá vindo. Tá vindo, hein? Tá vindo. Tá vindo. Agora é hora de vazar, gente. Corre. Agora eu vou pular aqui, ó. Pulei. Meu Deus do céu. Essa música. Tá. Vamos lá, gente. Foi. Ela tá vindo, será? Não sei. Mas a música não para, né, gente? Tá. Eu vou colocar isso aqui, ó. Tá. Parou, parou, parou. Vamos lá. Vamos colocar aqui a chave. Vamos pegar, então, agora a chave do carro, né? Não, pera. Eu vou deixar isso pra fazer no final, eu acho, né? Acho que primeiro... Ah, eu vou pro esgoto, né? Será, gente? Esgoto? Eu não sei. Meu Deus do céu, Grani. Minha querida. Tá. Peguei aqui isso aqui. Vamos lá. Vamos colocar isso aqui, então. Eita. Do nada. Gente, quando eu abri o negócio, fez um som. Olha só como tá o esgoto. Gente, não é nem um esgoto, olha. Tá bem diferente agora aqui o esgoto. Vamos ver aqui embaixo, ó. Tá. Meu Deus, agora o lag é de sangue. Minha nossa senhora. Não gostei muito, não. Gente, vamos abrir aqui, então. Agora é tudo de sangue aqui, olha. Hum, coisa boa, né? Tá, vamos lá, ó. Passou a Angeline. Meu Deus do céu. Onde que tá a Angeline? Ela tá aqui? Ela tá aqui, galera. Vamos lá. Meu Deus. Eu vou pegar a minha chave. Vou vazar daqui, tá? Eu vou vazar. Porque eu não curti nem um pouco esse negócio. Tá, vamos lá. Eu quero ver como é que ela tá, né? Mas é que eu tô com medo dela. Não sei se eu quero muito ver. Tá, gente. Vamos lá. Eu vou tentar mostrar pra vocês como que tá a Angeline, tá? Vou ficar bem aqui, ó. Assim que ela vier, eu corro. Meu Deus. Vem. Eita! Isso é ela? Gente, do nada. Tá, vou ficar aqui, ó. Assim que ela vier, ó. Ela veio, gente. Olha só, galera. Como que tá a Angeline? Ela tá com a cara toda pálida. Minha nossa senhora. Ela tá parecendo um morto mesmo. Ó só, gente. Como que ela tá horrível. Meu Deus. Ela tá toda preta. Vamos lá, gente. Vamos agora botar a chavezinha aqui. Eu acho que eu vou prender a Angeline aqui primeiro, né? Melhor. Vamos lá, ó. Fiz barulho aqui. Vamos colocar a chavinha pra cá, então, gente. Coloquei. Agora vamos se esconder aqui. Deixa eu aumentar o volume, né? Pra eu ouvir de novo o som. Ó, a velha tá passando. Passou. Agora sim, gente. Vamos lá. Vamos pegar, então, as coisas e vamos terminar de fugir, né? Porque não tem mais nada faltando. Eu já consegui tudo já, galera. Vamos lá. Fazer barulho aqui pra ela não vir pra cá, pra baixo. Quando ela nascer, né? Porque às vezes ela vem. Aí foi. Vamos lá. Só terminar de colocar as coisas aqui. Ó, 15 segundos. Vamos lá, Lucas. Corre. Tá. Foi. Agora vamos colocar isso aqui aqui. Vamos pegar agora a bateria. Rapidão. Cadê a bateria, gente? Cadê? Tá aqui. Eu peguei. Vamos colocar a bateria aqui e a gasolina. Tá. Bota aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Fechei. Pronto. Foi. Agora sim. Agora vamos pegar aqui, galera. A gasolina. Peguei. Ah, não. Precisa da chave, né, trouxa? Precisa da chave. Peraí, galera. Vamos lá. Eita. Do nada a música. Gente, a música, ela toca do nada pra matar a gente do coração, entendeu? É assim. Olha, vamos lá. Do nada começa a tocar uma música tensa, sabe? Foi, gente. Vamos lá então, ó. Coloquei. Cadê a chave do carro? Ah, tá aqui em cima, né? Eu lembrei. Eu acho que eu não peguei a chave do carro. Acho que não mesmo, ó. Falei, ó. Não peguei. Agora é só a gente colocar a chavinha aqui. Tá, galera. Coloquei. Vamos lá. Quinze segundos. Vai rápido. Antes que a Goine venha pra cá. Que ela já vem já. Daqui a um segundo ela já tá aqui na porta. Vai, 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 vai. Enche esse tanque. Aí enche. Agora é só a gente abrir aqui o portão. E tchau, tchau, Granny. Adios. Vamos vazar, galera. Bum. Mais uma vez, galera. Eita, começou a música. Começou a música, gente. Então, deixa o like aí, galera. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Olha só. A gente consegue ver aqui melhor a Granny. Ela tá muito horrível, meu Deus. O que é pior, né, gente? A Goine pálida, parecendo um espírito. Ou a véia podre, né? É tudo ruim, gente. É tudo horrível, né? Essa véia do capiroto mesmo, né, gente? Então, espero que vocês tenham gostado aí do Moji. E tchau.